Bom, primeiramente, boa tarde a todos. A gente vai dar início aqui agora à palestra Geração do Quarto, que vai ser palestrada aqui pelo professor Monteiro Ferreira. Antes da gente iniciar, de fato, só dar alguns avisos aqui. Como a Juliana já tinha citado, a gente está no formato de webinário, então os participantes não têm acesso ao chat, nem ao áudio, nem à câmera. Mas, para a interação, vocês podem fazer a opção, na barra inferior, tem a opção Q e A, na qual vocês podem enviar as perguntas que vocês desejam fazer para o professor Hugo, ou no caso de alguma dificuldade, conexão, aí vocês conseguem ter esse contato com a gente. E, a partir desse Q e A, a gente vai filtrando aqui e vai respondendo cada um, certo? Queria lembrar, todo mundo, qualquer tipo de dificuldade de conexão costuma funcionar a gente entrar e sair da reunião, certo? A frequência vai ser registrada nos links que eu vou disponibilizar aqui no chat. Vai ter um link para os servidores do STJ, que é pelo Formas, e o outro link que é do EduquimFan, para quem é aluno externo, fez a inscrição pelo EduquimFan. Ao final da palestra, a gente vai enviar a avaliação de reação, que vai ser ligada por e-mail para todos. Isso é fora que o STJ pede que, se possível, responda, porque é um feedback importante para a gente estar sempre aprimorando aqui as nossas ações, certo? Nesse momento, vou passar a palavra para a doutora Maria Paula, e vou fazer uma breve introdução aqui. Doutora Maria Paula Cassone Rossi, pós-doutora em Democracia e Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, doutora em Direito pela Universidade Católica de São Paulo, mestre em Direito pela Unesco, e juíza de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, e atualmente atuando como juiz auxiliar da presidência do Superior Tribunal de Justiça. Então, agora eu passo a falar com a doutora Maria Paula. Em nome do CEPO, desejo a todos uma boa palestra e uma boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria apresentar mais um evento promovido pela Comissão para a Primeira Infância do STJ. A comissão é responsável pela implementação das práticas inerentes ao Pacto Nacional pela Primeira Infância no âmbito deste tribunal. E muitas têm sido as atividades desempenhadas por essa comissão. Há exemplo do projeto STJ nas escolas, que transcende os muros aqui do tribunal para alcançar toda a coletividade. A comissão também tem uma palestra Socorro, Meu Filho Não Me Obedece e uma cartilha sobre boas práticas de odontopediatria para crianças de 0 a 2 anos. Eu peço aí o auxílio do CEPO para disponibilizar no chat esse material incrível produzido pela comissão. Por meio dos círculos de acolhimento parental, então a comissão dissemina práticas respeitosas e não violentas de parentalidade. São muitas as edições dos círculos que ficam disponíveis em uma playlist do YouTube para toda a coletividade. Hoje nós temos a honra de receber o professor Hugo Monteiro Ferreira, que vai tratar de um tema muito especial, muito sensível na atualidade, sobre o título Geração do Quarto. Para a moderação, eu passo a palavra, então, à doutora Juliana Nogueira, coordenadora da comissão, desejando a todos e a todas um excelente proveito dessa palestra. Muitíssimo obrigada. Então, gente, boa tarde a todos. Com muita alegria que damos início a mais essa edição do projeto Círculo de Acolhimento Parental, promovido pela Comissão da Primeira Infância do STJ. Esse projeto já conta com várias palestras de especialistas em desenvolvimento infantil, gravadas e disponibilizadas para toda a sociedade na nossa playlist do YouTube. Depois será compartilhada aqui também, no chat. Nos nossos encontros, a gente busca destacar a importância fundamental dos primeiros relacionamentos das crianças, porque esses relacionamentos moldam o desenvolvimento emocional, a capacidade de resiliência e o comportamento frente a situações de estresse dos indivíduos ao longo de toda a vida. Então, a gente acredita que é essencial que todas as crianças brasileiras sejam reconhecidas como sujeitos de direitos em suas necessidades emocionais, tendo-as valorizadas e priorizadas. Esse cuidado com as crianças é vital para prevenir comportamentos violentos e a violência estrutural na nossa sociedade. A ciência nos mostra de forma clara que a violência pode sim ser prevenida e a Comissão da Primeira Infância do STJ está empenhada em ser uma parte ativa desse movimento crucial dentro do Poder Judiciário. Então, é com enorme alegria que eu apresento a vocês o doutor Hugo Monteiro Ferreira, que é doutor em Educação, pós-doutor em Estudos da Criança, fundador da pós-graduação em Educação, Culturas e Identidades da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ele é professor e coordenador do Núcleo do Cuidado Humano e do Grupo de Estudos de Transdisciplinaridade da Infância e da Juventude. Ele tem uma sólida especialização na área de saúde mental e emocional de crianças, adolescentes e jovens e é autor do livro A Geração do Quarto, cujas reflexões serão a base da nossa palestra de hoje. Então, sem mais delongas, com vocês o doutor Hugo Monteiro Ferreira. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, Juliana. Muito obrigado à comissão do STJ, que trata da primeira infância. É saudável para mim e também um contentamento saber que no tribunal nós temos uma comissão preocupada, uma comissão multidisciplinar, preocupada com a infância, ou preocupada com as infâncias e essa preocupação sendo objeto de discussão e de reflexão. Então, muito obrigado pelo convite. Eu espero poder colaborar de maneira efetiva com a discussão sobre a qual eu vou me debruçar nesta tarde. O tema da minha exposição é a Geração do Quarto. Inicialmente, eu gostaria de explicar para vocês que eu vou dividir a minha exposição em três blocos. No primeiro bloco, eu vou tratar sobre as questões ligadas às infâncias e às adolescências. Sobretudo, como nós percebemos as infâncias e as adolescências. No segundo bloco, eu vou discutir o conceito de Geração do Quarto, as características de Geração do Quarto. E, no terceiro bloco, eu vou propor algumas reflexões estratégicas de enfrentamento à discussão que eu elenco no segundo bloco. Então, vamos ao primeiro. No primeiro bloco, eu trato, então, sobre a história das infâncias. Para tratar sobre a história das infâncias, eu vou usar dois teóricos de base. Dois teóricos franceses. Um se chama Philippe Arrier. Ele é bastante conhecido. Ele tem uma larga experiência com estudos sociais, históricos, antropológicos, sobre a emergência da infância. E um outro se chama Jacques Donzelot. Esse tem também uma larga experiência com estudos sociológicos sobre a infância, mais especialmente num recorte moderno do conceito de infância. O Donzelot tem um livro que é muito significativo, em que ele vai tratar sobre a relação entre família e o conceito de polícia. Associando, portanto, as teorias do Jacques Donzelot com as teorias do Philippe Arrier, eu vou discorrer sobre a história das infâncias. Nós sabemos que o que nós entendemos por infância é um conceito, segundo o Philippe Arrier, que emerge na modernidade. Ele teria origem, sobretudo, na mudança de construção e de configuração familiar, com a emergência da família burguesa, sobretudo aquela família burguesa que nós entendemos como família nuclear, em que a extensão da família é reduzida. Você passa a ter uma família centrada, basicamente, na figura do pai, da mãe e do filho. Portanto, toda a parte de parentalidade coadjuvante, co-protagonista, como tios, tias, avós, padrinhos, madrinhas, se distanciam da família. Segundo o Arrier, é exatamente nessa família menor, nessa família de núcleo, que se percebe a diferenciação entre adulto e criança. O Arrier chegou a essa conclusão depois que ele analisou alguns documentos, sobretudo documentos pictográficos, como pinturas, desenhos. Ele identificava, nas pinturas e nos desenhos, uma infância inexistente. Por quê? Porque ele dizia que havia mais uma retratação de uma espécie de adulto em miniatura, com características de adultos, do que necessariamente um humano com características específicas que pudessem ser relacionadas às crianças. Então, o Arrier diz que, ao longo da sua análise dessas pictografias, desenhos, também esculturas, ele vai observar que o mundo adulto e o mundo da criança eram mundos praticamente idênticos. E, obviamente, se eram mundos idênticos, a criança não era considerada um adulto completo, era um adulto incompleto, uma espécie de adulto em formação. E, com essa consideração de adulto incompleto, de adulto em formação, a criança era tida como um adulto menor ou um adulto imperfeito, um adulto sem direito de adulto. Portanto, um adulto sem voz, um adulto sem lugar de voz, um adulto sem expressão, sem opinião, sem legitimidade. Era um adulto menor que não tinha tanto valor social, exceto quando atravessava o portal da adultez, ou seja, quando ele entrava ali numa fase em que pudesse gerar outros adultos. Então, o Arrier diz que esse conceito de infância vai acompanhar todas as infâncias até a emergência da modernidade, mais especialmente os séculos XVIII e XIX. Ele diz que, nesses séculos, se concentra uma nova ideia de infância. Essa, com características específicas e que teria vindo pelo mundo dos afetos. Ele fala em paparicação. Ele diz que, por conta da paparicação, ou seja, de uma maneira de contato com a criança diferente, muito oriunda da mãe, muito oriunda daquela pessoa que cuidava da criança, a paparicação leva toda a sociedade a observar que existe um momento na vida humana que não é um momento específico, com características específicas. Então, esse sentimento de infância sobre o qual o Arrier fala seria, portanto, o elemento central da emergência da infância e seria também um elemento importante na ideia da consolidação do que nós vamos entender como criança ao longo do século XX e também na contemporaneidade. Então, o Arrier foi, no meu entendimento, um teórico muito importante, embora ele tenha sido considerado pela sociologia da infância um teórico de conceito redutor. O que isso quer dizer? A sociologia da infância, sobretudo a de vinda dos Estados Unidos, ela discorda da concepção francesa do Arrier porque afirma que sempre houve infância, é que os modelos de infância se conjecturam ou se materializam de acordo com as configurações sociais. Então, veja, o Arrier diz que a infância emerge no modelo da família moderna, essa família nuclear, mas a sociologia da infância vai discordar do Arrier e vai dizer, olha, não, infância sempre houve. Agora, modos de operar, de manifestar a infância é que são diferentes. Então, tem aí uma espécie de ato entre a compreensão do historiador e do sociólogo e a compreensão da sociologia da infância, que é um campo de estudo muito interessante para quem trabalha com a infância. Por isso que eu estou aqui enfatizando esse campo. Ele é interessante porque ele desconstrói uma espécie de concepção de infância urbana que o Arrier tinha e de infância ocidental, que o Arrier também tinha. Então, a sociologia da infância vai desconstruir essa perspectiva. Ela não vai negar a perspectiva, mas ela vai desconstruir e ampliá-la. O Don Zelot, o teórico francês, que acompanha a discussão sobre a relação da infância e a maneira como a família trata a infância, ele trará um outro elemento, que é o seguinte, quando você tem o reconhecimento das especificidades da infância e, portanto, a palavra infância que eu estou usando, mas ela pode se desdobrar para o estatuto da criança e do adolescente, portanto, envolver adolescente, então, a palavra infância que ela contempla também, a palavra adolescência, o Don Zelot, ele dirá o seguinte, que o tratamento da família para com a criança era um tratamento policialesco. E o conceito de polícia tratado pelo Don Zelot é um conceito de polícia mais voltado para a ideia de uma polícia que oprime, uma polícia que silencia, uma polícia que o Emily Dukheim, o sociólogo moderno, ele vai dizer, olha, é uma estratégia de coercitividade, a pedagogia da família era uma pedagogia coercitiva, portanto, a ideia era corrigir a criança para que ela não repetisse equívocos adultos. Então, esse modelo sobre o qual eu trato agora, ele tem uma relação direta com a geração do quarto. Por quê? Porque a geração do quarto emerge no final do século XX, ela é atravessada por adoencimentos mentais, por sofrimentos psíquicos, por comportamentos autodestrutivos, ela é atravessada pelas internets, mas ela é sustentada num discurso de silenciamento. A geração do quarto é uma geração policiada, digamos assim. Ela é uma geração que ainda não é reconhecidamente valorizada, ou seja, mesmo a ideia de sujeito de direito trabalhado pela lei 8069 de 1990, não dará conta de desconstruir uma cultura de silenciamento das infâncias. Então, a geração do quarto é tecida no silenciamento, ela é tecida no movimento de mutilação de direitos. A geração do quarto, portanto, é uma emergência de um grupo populacional que vem à tona a partir de uma experiência difícil, de uma experiência desafiadora, de uma experiência violenta. O conceito de violência, que é extremamente difícil, mas eu vou aqui me ater ao conceito tratado pela Miriam Abramovay e pela Graça Rua num relatório de 2010, que foi publicado nesse tempo todo, mas acho que se mantém atualíssimo o conceito de violência que a Miriam Abramovay e a Graça Rua trazem no relatório, que é um conceito de violência que vai coadunar com o conceito de violência também, que foi posteriormente publicado pela Organização Mundial de Saúde, em que a gente identifica que a violência, ela é um instrumento de silenciamento da alteridade. Então, a geração do quarto é uma geração com alteridade silenciada. O que quer dizer isso? É uma geração que não é respeitada. Ela é produzida na violência e ela entende que a violência é um instrumento de comunicação e de expressão de vida. Então, o conceito de saúde mental e de adoecimento mental presente na geração do quarto tem a ver, portanto, com o conceito de violência trazido pelo relatório da Miriam Abramovay e da Graça Rua num prefácio muito bem construído do professor Bernard Charlot. O Charlot vai dizer exatamente isso. É dificílimo conceituar a violência e também enquadrá-la, mas, sobretudo, é possível dizer que onde há violência há tentativa de destruição da alteridade. Então, a geração do quarto é produzida na violência. Ela é produzida pela violência e ela é mantida na violência e ela tem heranças da violência. Então, nesse sentido, o que nós estamos chamando por meninos e meninas entre 11 e 18 anos que têm comportamentos autodestrutivos, mas, nominadamente, autolesão sem intenção suicida, ideação suicida, tentativa de suicídio, comportamentos heterodestrutivos, mas, nominadamente, a relação entre esse comportamento heterodestrutivo e a ideia de destruição da alteridade, que nós vamos encontrar uma relação muito direta entre a geração do quarto e os massacres das escolas. numa pesquisa que eu fiz e que vai ser apresentada no meu livro Como Você Está, que é um livro que deve ser publicado no ano de 2025, num dos capítulos eu vou apresentar exatamente a relação entre a geração do quarto e os ataques às escolas. Esse perfil heterodestrutivo tem a ver, portanto, com os ataques. Daqui a pouco eu me aprofundo mais nisso, mas o que eu quero que vocês entendam é que essa geração é produzida porque ela é vítima de violência. E, na medida em que ela é vítima de violência, ela se expressa para o mundo e para si própria por meio de autodestruição e de heterodestruição. Então, autodestruição, na minha pesquisa, ficam evidentes três categorias de autodestruição, três comportamentos autodestrutivos, autolesão sem intenção de suicida, ideação suicida e suicídio propriamente dito. Paralelamente ao comportamento autodestrutivo, o comportamento heterodestrutivo, que é a destruição do outro, daquele que não é igual a mim, daquele que não se adequa ao que eu me adequo, daquele que não é espelho. Para além do comportamento autodestrutivo e do comportamento heterodestrutivo, a geração do quarto também apresenta sintomatologias psicopatológicas. Então, há uma relação entre a geração do quarto e o adoecimento mental. Por quê? Porque a patologia ou a psicopatologia, quando ela é analisada em crianças e adolescentes, nós vamos observar que os estudos sobre psicopatologia em crianças e adolescentes não são tão, digamos assim, consolidados como os estudos psicopatológicos relacionados a adultos. Então, temos vários estudos que já podem ser considerados e vamos identificar nesses estudos uma relação muito consubstancial com o que eu digo. Há uma sintomatologia psicopatológica em várias crianças e em vários adolescentes e essas psicopatologias, elas estão relacionadas mais precisamente a dois tipos de transtornos. Não são só eles os transtornos sobre os quais eu vou falar, mas ela está mais relacionada a dois tipos. Um transtorno depressivo, você também pode chamar uma espécie de síndrome depressiva ou síndromes depressivas, e um transtorno ansioso, ou síndromes de transtornos ansiosos. Você também pode falar de síndromes de ansiedade. Então, basicamente, a geração do quarto, ela vai apresentar, portanto, na psicopatologia, sintomatologias, sinais e sintomas, que estão relacionados a síndromes depressivas e síndromes ansiosas. Dentro das síndromes depressivas, você irá encontrar uma variação enorme de transtornos depressivos, que podem ser desde transtornos unipolares até transtornos bipolares. Dentro das síndromes ansiosas, você pode encontrar desde síndromes como síndrome do pânico até transtornos generalizados de ansiedade, o que a gente tem costume de chamar por TAG. Então, somados a esses dois blocos de transtornos psicopatológicos, a geração do quarto também irá apresentar transtornos relacionados à alimentação. Então, na minha pesquisa, você vai encontrar registros de crianças e adolescentes com bulimia, com anorexia, e você também encontrará, dentro dos transtornos, distúrbios do sono. É uma dificuldade profunda relacionada ao sono, o que remete a alterações nas funções mentais. Então, a geração do quarto tem o comportamento autodestrutivo, ela tem um comportamento heterodestrutivo, ela tem sintomatologias psicopatológicas, mais especialmente as depressivas e as ansiosas, mas você vai encontrar também psicopatologias ligadas a transtornos alimentares e também psicopatologias ligadas a distúrbios do sono. A geração do quarto tem muita dificuldade de comunicação verbal-oral. É mais comum ela se comunicar por meio da escrita, sobretudo uma escrita, digamos assim, compactada, uma escrita sintetizada, uma escrita resumida. Então, é muito comum que você encontre na geração do quarto uma espécie de linguagem sintética, uma linguagem de siglas, uma linguagem de abreviações. E é mais comum que haja a comunicação por meio dessa linguagem e também por meio de uma linguagem mais corpórea. Você vai encontrar na geração do quarto inscrições no corpo, como tatuagens, uso de piercings, e também você vai encontrar os cabelos mudados e até mesmo a hipertrofia muscular. O corpo da geração do quarto é, na verdade, um grande outdoor, através do qual ela vai comunicar o que não comunica necessariamente pela linguagem oral. Então, ela vai ter uma grande dificuldade de comunicação dentro de casa, sobretudo com os pares ou com a parentalidade na figura da mãe, do pai, do cuidador, da cuidadora, também terá dificuldade de comunicação no âmbito da escola, sobretudo com figuras de autoridade, como coordenadores, professores, gestores e mesmo entre pares. Então, a geração do quarto, ela tem, efetivamente, o uso da linguagem corpórea como sendo o seu grande mecanismo comunicacional, a sua grande maneira de manifestação. Então, além dos comportamentos autodestrutivos e heterodestrutivos sobre os quais eu tratei, a geração do quarto tem as sintomatologias psicopatológicas sobre as quais eu tratei também e agora eu digo que a expressão da geração do quarto é uma expressão, efetivamente, por meio do corpo. Logo, há uma redução na comunicabilidade oral. Você vai observar, é muito comum que psicólogos, psiquiatras me digam em consultório a grande dificuldade que eles têm de interação, interação verbal. Então, por exemplo, profissões que trabalham muito com a palavra têm muita dificuldade de tratar com a geração do quarto. É uma geração que, a princípio, você pode entendê-la como uma geração de comportamento similar a outras no que diz respeito à presença no quarto. Por quê? Porque nós temos, culturalmente, na adolescência, um comportamento mais introspectivo em relação à família e em relação aos adultos de modo geral. É comum, você vai observar isso ao longo de várias análises, que a adolescência seja um momento da vida em que você fica mais reservada. E, portanto, aquela presença no quarto para ler um livro, escutar uma música ou conversar com alguém de maneira mais privada, mas algo, digamos assim, dentro de uma rotina funcional. A presença da geração do quarto dentro do ambiente físico, propriamente dito, do quarto ou em qualquer outro ambiente que se assemelhe a essa metáfora que eu uso, ela está atravessada pelo isolamento adoecido. Então, não é só estar no quarto, é estar no quarto apresentando essas características sobre as quais eu falei agora. Então, não é só porque meu filho entrou no quarto, minha filha entrou no quarto, que pertençam os meninos e as meninas da geração do quarto. É preciso analisar e observar se o comportamento se ampara e se relaciona com aquilo que eu acabei de dizer. Ao mesmo tempo, na geração do quarto, vai haver um outro elemento que eu acho muito significativo de evidenciar, que é o seguinte. A geração do quarto não está isolada do modo como nós nos isolávamos antigamente. Por quê? Porque, na medida em que ela se isola de uma relação face a face, ela mantém contato abusivo e excessivo com o mundo virtual. A geração do quarto usa excessivamente as redes sociais digitais. Ela usa excessivamente as internets de modo geral. Então, ela é uma geração afetada diretamente pelos algoritmos. Então, se nós pensarmos em termos de desenvolvimento e se pensarmos em termos de desenvolvimento associado aos estudos da neurociência, nós iremos começar a observar que o próprio desenvolvimento cerebral no que diz respeito à amígdala cortical, no que diz respeito ao córtex frontal, no que diz respeito ao sistema nervoso autônomo, no que diz respeito ao sistema límbico e a relação entre o sistema límbico e o sistema endócrino, então você vai encontrar na geração do quarto uma afetação nas sinapses. A geração do quarto, ela tem os neurônios pré-sinápticos e pós-sinápticos afetados porque os algoritmos afetam. Então, é possível você, com os estudos neurocientíficos, afirmar que o uso excessivo das redes digitais provocará na geração do quarto certas complicações em termos neuronais e é possível, portanto, falar numa espécie de dependência bioquímica da geração do quarto em relação às redes digitais. essa dependência bioquímica é, se nós considerarmos o sistema límbico como sendo o sistema que vai dar conta da produção do que nós chamamos emoções e, portanto, depois do que nós chamamos sentimentos, então, haverá, portanto, a possibilidade de nós afirmarmos que o uso excessivo das redes sociais digitais. Em razão da presença dos algoritmos e de como os algoritmos afetam o desenvolvimento cerebral, é possível dizer que a geração do quarto tem um desenvolvimento em nível cognitivo, emocional e comportamental afetado pelas redes sociais digitais. Então, nesse sentido, é uma geração atravessada pelo mundo virtual. E o mundo virtual, nesse caso, ele é um mundo substitutivo ao mundo físico. Ele não é um mundo diferente de... Algumas pessoas vão afirmar, no meu entendimento, de maneira equivocada, as pessoas vão falar sobre mundo real e mundo virtual. eu não coloco dessa forma. No meu entendimento, o mundo virtual é real. É que é um outro tipo de realidade. Mas, essa realidade virtual, ela, associada à mecânica dos algoritmos, ela atua no sistema nervoso central autônomo de quem está em desenvolvimento. E, obviamente, haverá repercussão no desenvolvimento a partir dessa atuação. Então, você tem alteração na construção neurofisiológica, é isso que eu quero dizer. Por isso que os estudos contemporâneos no campo da medicina, no campo da psicologia, têm alertado para o equívoco que é manter crianças, por exemplo, na primeira infância, conectadas por conta da maneira como os algoritmos irão afetar o desenvolvimento do sistema nervoso autônomo. Ou, se eu quisesse ser mais generalista, o desenvolvimento do cérebro. e, obviamente, que eu tenho algumas reflexões sobre essa afirmativa, mas eu não a nego. Eu acho que a gente precisa entender que criança não deve ser educada usando algoritmos. é preciso entender o que são os algoritmos e como eles se relacionam com o desenvolvimento humano e entender que o cérebro humano está em processo de desenvolvimento e, portanto, ele tem características específicas a partir de determinados campos cronológicos. Então, a relação dos algoritmos com a infância me parece que é bastante problemática. Se eu trouxer essa relação para a segunda e terceira infância, por exemplo, e pensar nos estudos do desenvolvimento atrelados, sobretudo, ao campo psicogenético, eu irei, e três grandes psicogenéticos podem ser usados para fazer essa análise, o Jean Piaget, o Levi Gotsky, o Valon, o Henri Valon, eu acho que se você começar a fazer uma correlação dos estudos psicogenéticos com os algoritmos, você irá perceber que há uma intensificação de alguns neurotransmissores que vão desaguar ou no excesso de ansiedade, considerando que a ansiedade é uma inerência da condição humana, sem ansiedade nós nem estaremos aqui, mas o excesso dela vai provocar um efeito direto na função mental da atenção, então o excesso de ansiedade altera a atenção e com ansiedade excessiva a minha atenção é mudada, mudou a minha ansiedade, eu tenho problemas numa outra função mental, que é a concentração, e eu tendo problemas na atenção, eu tendo, por exemplo, uma hiperatenção, e eu tendo problemas na concentração, eu tendo uma hipoconcentração, eu vou ter muita dificuldade em ouvir, eu vou ter muita dificuldade em ler, eu vou ter muita dificuldade em me comunicar, exceto se paralelamente a alteração nessa função mental, que é a atenção, eu conseguir mexer em uma outra função mental, que é a afetividade, e na medida em que eu altero a afetividade, as alterações na afetividade, podem gerar desequilíbrios, digamos assim, em situações de humor, então, os algoritmos, eles podem me levar para um campo da sensação de bem-estar, e depois me levar para um campo da sensação de mal-estar, é possível fazer isso a depender de como você se relaciona com as redes sociais digitais. A geração do quarto, ela mantém a relação com as redes sociais digitais já vulnerabilizada pela violência, então, quando ela começa a usar excessivamente as redes sociais digitais, ela já usa vulnerável, e essa vulnerabilização é intensificada pelos contatos virtuais, e não pelos contatos físicos, em outras palavras, eu estou dizendo que a geração do quarto, ela usa excessivamente as redes sociais digitais, e quando esse uso se dá, esse uso se dá caracterizado por vulnerabilidades, e essas vulnerabilidades estão dentro do sistema límbico, ou seja, essas vulnerabilidades são emocionais. vale a pena aqui registrar uma observação, as emoções e os sentimentos, embora eu esteja tratando de sistema límbico, elas não são puramente neurofisiológicas, portanto, eu não posso tratar a emoção como sendo um componente exclusivamente biológico, é importante entender a emoção como uma dimensão humana multifacetada, sem dúvida nenhuma, ela tem um componente biológico, neurofisiológico, mas ela tem um componente cultural, ela tem um componente social, ela tem um componente histórico muito importante, então, quando nós estivermos tratando da geração do quarto, é preciso entender que não é só uma questão neurofisiológica que está fragilizada ou está vulnerável, elementos ambientais devem favorecer e devem ter ajudado nessa construção vulnerável da geração, então, muito provavelmente, a experiência com a violência da geração foi quem resultou na sua vulnerabilidade emocional e essa vulnerabilidade emocional mexe com as funções mentais, é provável que a relação que o algoritmo desenvolve neurofisiologicamente com a criança e o adolescente também esteja completamente relacionada com a maneira ambiental como essa criança e esse adolescente experimentam a vida. Desse ponto de vista, se nós entendermos que a geração do quarto passou por experiências de bullying e de cyberbullying na escola, nós vamos entender que o adoecimento da geração do quarto, portanto, a sua vulnerabilidade mental tem a ver com a experiência ambiental na qual ela foi inserida. O bullying é um fenômeno muito perigoso, muito comum e pouco enfrentado, no meu entendimento, no Brasil. O cyberbullying é um fenômeno que é derivativo do bullying, ele é muito comum também e assim como a sua matriz que é o bullying, ele é pouco enfrentado. Há, inclusive, alguns estudos e alguns estudiosos e algumas estudiosas que irão desmerecer um pouco o bullying, por razões sobre as quais eu não vou tratar aqui, mas o que eu quero dizer é que o bullying e o cyberbullying são fenômenos da violência ambiental, portanto, da violência cultural, da violência social, que irão vulnerabilizar as emoções e as emoções irão vulnerabilizar as funções mentais. Com as funções mentais vulneráveis, as relações que se darão no mundo virtual serão relações também vulneráveis, do ponto de vista inclusive ético. Portanto, a geração do quarto também tem uma problemática ética que precisa ser discutida. Além dessa característica ou dessas características sobre as quais eu tratei da geração do quarto e eu tentei dar uma cor mais intensa às redes sociais digitais, porque há grupos de estudos que vão tentar dizer que todas as problemáticas da saúde mental, da doença mental, dos transtornos mentais de crianças e adolescentes têm a ver com o mundo digital, eu acho que isso é perigoso dizer, mas ao mesmo tempo também é importante dizer que a gente precisa de uma pedagogia, um letramento digital, digamos assim, porque nós estamos com crianças e adolescentes bioquimicamente dependentes de redes sociais digitais ou de mundos virtuais, como por exemplo plataformas que não são redes sociais digitais, mas que favorecem um mundo virtual de isolamento, então a geração do quarto não está isolada como se pensava, ela vive um isolamento dentro de um mundo virtual. Paralelamente a isso, ou atravessado por isso, ou transversalmente construído por isso, a geração do quarto tem o que eu vou chamar de potência, ela é uma geração que não pode ser confundida com geração X, geração Z, ela não pode ser enquadrada nesse conceito de geração, nesses conceitos de geração, porque esses conceitos eles trazem uma matriz epistemológica que não se adequa a esse argumento que eu estou usando aqui para desenvolver o raciocínio. A geração do quarto, ela está no campo do que o Karl Mahayen, e eu usei o Karl Mahayen como teórico, porque eu acho que é o que mais se aproxima do que eu entendo por geração, ela está dentro do, ela está num âmbito que é o seguinte, a geração ela possui o que o Aristóteles chamou por entelequia, e o Mahayen retoma esse conceito, e o que é que é entelequia? entelequia é um ponto de convergência que dá sentido ao que nós chamamos na contemporaneidade transgeracional. Então, a geração do quarto ela tem uma potência porque quando nós vamos analisar a presença da geração ou a entelequia da geração ou o ponto de convergência da geração com outras gerações, eu identifico nos meus estudos, por exemplo, que esses meninos e essas meninas são menos hipócritas do que nós fomos, são mais genuínos do que nós fomos, em que aspecto? O primeiro aspecto, eles escondem menos as emoções, eles escondem menos os sentimentos, eles apresentam mais os sentimentos, eles apresentam mais as emoções, eles se permitem, eles e elas se permitem mais a expressão das emoções e a expressão dos sentimentos. O problema da geração é que essa expressão não é lúcida, que é uma outra questão. Essa expressão não é lúcida, essa expressão ela vem tomada de algo nebuloso, confuso, mas há uma liberdade maior para dizer que está sofrendo, há uma liberdade maior para dizer que sente dor existencial, há uma liberdade maior para dizer que tem medo, há uma liberdade maior para dizer que tem ansiedade, então essa geração ela tem uma potência em dizer mais as emoções e os sentimentos do que as gerações anteriores que escondiam mais, que não podiam dizer, que não falavam, que expressavam, mas expressavam por meio de outras estratégias. Essa geração ela expressa de forma maior. Eu também observo nessa geração que temas sociais são mais frequentados por essa geração. Por exemplo, questões ligadas à ecologia, ao desenvolvimento sustentável, questões ligadas aos direitos humanos, às relações étnico-raciais, a compreensão mais aguçada sobre a questão da transexualidade, uma compreensão também mais aguçada sobre a questão da orientação sexual, é evidente um grande desenvolvimento por parte das meninas, as meninas falam sobre o seu corpo, as meninas entendem a materialidade dos seus direitos, há uma consciência maior do ponto de vista das meninas, então você vai encontrar no meu entendimento um grande ato entre a geração do quarto quando você trata de meninas e você trata de meninos, então você percebe as meninas com a consciência nesse campo bastante aguçada da sua condição de mulher, da sua condição de ser humano e dos seus direitos, é muito comum que a geração do quarto expresse isso e lute por isso, é uma geração que não consome por consumir, o consumo da geração do quarto está muito atrelado às causas sociais, você vai observar que a geração do quarto faz um link, ela liga o consumo com marcas que se preocupam com questões ligadas a direitos humanos, às questões ambientais, às responsabilidades sociais e é uma geração também mais antenada com as discussões políticas, as discussões ideológicas, ela se posiciona de forma mais efetiva e também se posiciona de maneira mais explícita, então há uma potência enorme e por essa potência quando eu fiz a minha pesquisa que deu título ao meu livro A Geração do Quarto eu botei um subtítulo que é Quando Crianças e Adolescentes Nos Ensinam a Amar porque eu vou partir da tese de que a geração do quarto está nos puxando a orelha, ela está nos advertindo, ela está nos dizendo o seguinte, o modelo, os processos educativos utilizados por vocês estavam errados, e eu gostaria de colaborar agora e eu gostaria que vocês me ouvissem. Então, a geração do quarto, ela também nos chama a atenção para esse campo que é o silenciamento sobre o qual eu falei no início da minha exposição. A geração silenciada e a geração que quer falar. Daí, no meu livro, majoritariamente são depoimentos de meninos e meninas entre 11 e 18 anos. Por quê? Porque eu parti da ideia de que nós, adultos e adultas, não costumamos ouvir meninos e meninas e queremos não viver a experiência com os meninos e as meninas a partir da experiência deles e delas. Nós queremos tratá-los ainda como se fossem meninos e meninas, adultos e miniatura. Por mais que nós tenhamos compreendido que não são, a nossa prática ainda está fundamentada na ideia de que eles são inferiores. São menos inteligentes, são pouco críticos, quando não os consideramos idiotas, como tem pesquisas que vão dizer sim. Os meninos que usam muito as redes sociais digitais são cretinos. Vocês devem saber sobre o que eu estou tratando. Então, eu vejo que é um equívoco dizer que essas meninas não são inteligentes. É um equívoco dizer que eles não são potentes. Portanto, eu discordo dessas afirmações, muitas vezes transformadas em textos, inclusive com aporte científico, de que dizem que há menos inteligência na geração do quarto. Ou que essa geração é uma geração apática. Ou que essa geração é uma geração com incapacidades, com menos habilidades. No meu entendimento, o que a gente precisa fazer é ouvir essa geração. Ouvir. e na medida em que você vai ouvi-la, você vai perceber que ela está nos advertindo. Ela está nos dizendo que o percurso social, antropológico, que nós utilizamos até então para o desenvolvimento da civilização é um percurso equivocado. E precisamos fazer uma revisão desse percurso. e nesse aspecto a geração do quarto chama a atenção para várias instituições sociais, mas uma delas me parece a mais importante nesse caso, que é a família. Quando me perguntam onde inicia a geração, eu digo que a matriz da geração do quarto é a família. A família é essa instituição tão importante na vida humana, sem a qual o humano não consegue sobreviver, ela foi transformada por N razões em verdadeiras estratégias que estavam mais atreladas ao pensamento social e econômico e menos ao pensamento amoroso. Então, a geração do quarto é produto de uma família que não consegue entender que ela também está no quarto, ela também está isolada, ela também usa excessivamente as redes sociais digitais, ela também se autodeprecia, ela também destrói o outro. A geração do quarto é produto de uma família no quarto. Quando eu comecei a identificar as problemáticas da geração do quarto, eu comecei a identificar as problemáticas da família de crianças e adolescentes. Eu costumo dizer que eu não queria investigar a família, eu não queria pesquisar a família, mas eu não consigo, nem posso e nem devo, eu como qualquer pessoa que se preocupa com crianças e adolescentes, abrir mão da família. E quando você começa a estudar a família da geração do quarto, você percebe que é uma família também adoecida, é uma família em sofrimento psíquico e é uma família que precisa de cuidado. Então, desse ponto de vista, nós precisamos olhar muito a família e não existe família no mundo contemporâneo, na estrutura que nós construímos esse sistema no qual estamos inseridos, não existe família sem escola. A escola é uma instituição que é evocada pela família. Basta vocês estudarem a história da educação e vocês vão identificar o que eu estou dizendo. A história da educação mostra que a escola é uma instituição que surge em razão da família. A escola não tem uma autonomia por si só, ela não foi inventada, ela é inventada a partir das necessidades da família. Então, a família e a escola, nesse caso, são as duas instituições mais importantes para a geração, para a construção da geração do quarto e para a manutenção da geração do quarto. Ao mesmo tempo, são as duas instituições mais importantes para o enfrentamento à problemática sobre a qual eu trato aqui com vocês. Eu tracei para vocês um panorama da geração do quarto. Agora, eu vou propor para vocês uma estratégia de prevenção à geração do quarto. o que é que a gente pode fazer para que a geração do quarto ela não aconteça? A geração do quarto, como eu acho que eu deixei evidente para vocês, embora pareça ser um problema subjetivo, não é. É um problema coletivo. É um problema do próprio modelo societário no qual nós estamos inseridos, nós construímos um modelo societário bárbaro, violento, e precisamos, então, enfrentar essa barbaridade e essa violência. Essa é a minha compreensão. Então, o que eu vou dizer agora não está descolado ou distante dessa minha compreensão de que a geração do quarto ela não é produto de uma particularidade tanto é que quando eu começo a investigar a geração do quarto, eu encontro o mesmo fenômeno na Ásia, na Europa, na América do Norte, eu encontro em outros países da América do Sul, então, o modelo de sociedade, o ambiente está atrelado diretamente à produção da geração. No entanto, o que eu vou propor agora para vocês é algo que está mais no campo geral mas eu tentei transformar isso num programa e fui fazer uma pesquisa na Europa e no Brasil para validar o que eu vou dizer a vocês. Então, primeiro ponto, o que eu vou dizer não substitui a psicoterapia, não substitui o acompanhamento psiquiátrico porque a geração do quarto, a depender de quais são as psicopatologias e a depender de como se encontram os comportamentos autodestrutivos, ela precisará de acompanhamento psiquiátrico e psicoterápico. Então, ela muito provavelmente vai precisar de acompanhamento terapêutico curativo, digamos assim, usar essa palavra. Isso que eu vou propor agora não é, portanto, um substitutivo à psicoterapia e nem ao acompanhamento psiquiátrico, que daria para eu falar sobre isso, aprofundar isso em relação aos acompanhamentos psiquiátricos e psicoterapêuticos com a geração do quarto. Eu poderia passar a tarde toda falando sobre isso aqui, mas não é o caso. o que eu proponho, eu parto de uma ideia central que é a seguinte. No meu entendimento, a história da humanidade no Ocidente, e eu estou tratando do Ocidente, sobretudo do Ocidente urbano, vai evidenciar que nós optamos por uma sociedade da cognição. Nós optamos por uma sociedade que alguns sociólogos vão chamar de uma sociedade baseada no império da cognição. Se você pensar, por exemplo, na formação do pensamento greco-romano, você encontrará a cognição como sendo a grande resposta de Sócrates à mitologia do povo grego. Então, Sócrates, ele dirá que é fundamental que você utilize o questionamento e que o questionamento seja depurador das subjetividades. Ele vai buscar uma espécie de objetividade, tanto é que ele vai falar de logos. Isso não vai se desfazer durante a Idade Média, e durante a Idade Moderna isso vai ser intensificado. A gente vai falar em razão, em racionalidade. E a gente vai também, junto com René Descartes, falar de uma espécie de razão superior à subjetividade e de uma subjetividade perigosa para a razão. Então, quando nós construímos esse conceito de ciência que nós temos, portanto, o conceito de conhecimento, fica evidente que nós excluímos as afetividades. Nós entendemos que as afetividades tinham menos valor. Essa exclusão que, durante a modernidade, nós fazemos das afetividades não é uma exclusão no sentido de retirá-las, mas é de desmerecê-las. isso que nós vamos fazer durante a modernidade, nós já tínhamos feito durante o período socrático. Quando nós vamos estudar a história das emoções, nós encontramos um registro muito interessante quando Platão relata os momentos da morte de Sócrates, nós vamos encontrar ali um Sócrates que tenta a todo instante dizer para os seus discípulos que eles não devem chorar, porque o choro é uma parte humana que deve ser evitada pelos homens. Ele pode até caber às mulheres, mas ele não caberá aos homens, porque quando os homens choram, eles se distanciam das virtudes divinas, e, portanto, o distanciamento das virtudes divinas é uma fragilidade, uma vulnerabilidade que deve ser combatida. Os gregos vão chamar o que nós chamamos de emoção de patê. A patê é, portanto, combatida pelos gregos. E ela é combatida também por toda a filosofia medieval. E ela será combatida por toda a ciência moderna. Então, combater a patê é combater as emoções. E o René Descartes vai fazer isso, ele vai dizer, olha, você não vai nunca conseguir chegar à verdade se a sua subjetividade sujar a verdade. Então, evite a sua subjetividade e tente ser usuário da objetividade. Então, nós teremos uma sociedade cuja matriz de pensamento é objetividade. Daí, quase todas as ciências modernas, para serem consideradas ciências, trabalharão com a ideia de objetividade. isso você vai observar em todas elas. A objetividade, nesse caso, ela desmerece a subjetividade. E a subjetividade, nesse caso, é conceito de afetividade, é similar à afetividade. E a afetividade, nesse caso, é similar à emoção e a sentimento. Então, você construirá uma sociedade que evita os sentimentos e as emoções. e na medida em que evita e que tenta, de algum modo, punir quem expressa. Então, você vai encontrar uma sociedade que pune as emoções e pune os sentimentos. Essa punição das emoções e dos sentimentos é uma forma de controle, obviamente, controlar as emoções e os sentimentos. E você vai observar que, no contemporâneo, nós ainda tentamos controlar as emoções e os sentimentos. Falamos em corregulação, em regulação, gostamos dessas palavras. Na tentativa, criamos até termômetros de 0 a 10, qual é a sua raiva, de 0 a 10, qual é o seu amor, de 0 a 10, qual é a sua felicidade. Vamos ainda tentar o controle das emoções, o que me parece uma tentativa ineficaz. Porém, para além de tentar controlar o problema central, não é esse, o problema central é desmerecer. Então, o que é que eu proponho? Eu proponho que nós revejamos esse desmerecimento e passemos a validar as emoções, validar os sentimentos, vamos legitimar as emoções e os sentimentos e, portanto, nós vamos desenvolver com crianças e adolescentes a ideia de que nós somos pessoas emocionais. Nós somos sujeitos emocionais. Nós não somos sujeitos matriciados pela razão. No meu entendimento, nós somos sujeitos matriciados pelas emoções. São as emoções que nos governam. Se nós não aprendermos a lidar com elas, elas irão nos governar. e o governo das emoções é bastante interessante de observar. Porque as emoções, diz o Antônio Damasio, o neurocientista português que escreveu um livro muito conhecido no Brasil chamado O Erro de Descartes. O Antônio Damasio diz o seguinte, olha, as emoções existem num processo de programa cerebral para a nossa proteção então a emoção vai proteger o humano. Mas a proteção atravessada por um não entendimento ou uma não boa interlocução pode levar a gente a achar que a proteção significa o ataque, por exemplo. Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente precisa começar a trabalhar com crianças e adolescentes que nós somos sujeitos que temos programas protetivos, mas precisamos entender como essas proteções se dão. Por exemplo, eu me proteger da raiva do meu pai, como é que eu lido com a raiva do meu pai? Porque como é que eu lido com a raiva que eu sinto porque meu pai sente raiva? Como é que eu lido com o fato de que eu não sou aquele aluno que tiro sempre nota alta de que eu não vou entrar no curso de medicina que eu não vou ser um profissional do direito eu quero ser ator mas a minha família insiste para que eu seja do direito como é que eu vou lidar com isso a gente começando a entender que temos emoções e sentimentos me parece que esse é um campo que nós vamos conseguir lidar melhor com esse ponto de não mais privilegiar o cognitivo até porque eu vou entender também que não existe pureza na cognição que toda cognição é tomada por emoções então eu não posso priorizar o cognitivo sem considerar que ele está completamente tomado pelas emoções então esse é o primeiro ponto somos sujeitos emocionais e precisamos ensinar isso aos nossos filhos e às nossas filhas segundo ponto todos os estudos com os quais eu mantenho contato ratificam a ideia de que para além de ter consciência eu preciso saber identificar em mim as emoções eu preciso dar nome às emoções os estudos mais corriqueiros mais comuns que estão ligados a neuropsiquiatria neuropsicologia a sociologia das emoções história das emoções antropologia das emoções a emoção sócio a educação sócio emocional dirão que quando eu nomino as emoções quando eu identifico e nomino é mais fácil que eu crie um repertório de emoções e que nesse repertório eu consiga automaticamente usá-las em situações que eu vou chamar de desafiadoras então eu tenho um repertório como se fosse um grande guarda-roupinha com várias emoções ali então eu vou lá e automaticamente pego uma e uso na medida em que eu tenho situações que vão exigir de mim é o que eu quero buscar que é lidar com as situações difíceis considerando que tem saídas então nominar as emoções identificá-las é importante e aí eu posso ensinar se eu souber se eu souber eu posso ensinar crianças e adolescentes a fazerem isso mas eu tenho que saber se eu não souber eu não vou saber ensinar e um terceiro ponto que eu considero importante é que na medida em que eu sei que sou um sujeito emocional na medida em que eu identifico as emoções em mim eu vou expressá-las a gente expressa sempre emoções não tem como a gente não expressá-las elas são é inevitável da condição humana a expressão das emoções mas o que eu estou propondo é uma expressão de emoções com lucidez eu consegui expressar a minha emoção de maneira lúcida não é fácil é muito difícil o conceito de lucidez que eu estou utilizando é um conceito de lucidez do budismo tibetano eu fui buscar os estudos orientais para entender o que é que a mente oriental é diferente da mente acidental sobretudo a mente tibetana então essa lucidez a que eu me refiro é quase que fazer essa palestra sem expectativa é como é que eu vou fazer uma palestra sem expectativa eu vou dizer para vocês o que eu consigo e ponto eu não posso controlar o que vocês pensam sobre o que eu digo e eu não posso controlar o que vocês acham sobre o que eu digo então eu só vou dizer o que eu posso essa é uma lucidez que evita em mim uma ansiedade excessiva que evita em mim uma tentativa de convencer então me tranquiliza mais e eu falo tranquilo essa é uma lucidez ah mas eu me apaixonei por uma pessoa e não tem aquela música eu me apaixonei pela pessoa errada pronto eu me apaixonei por uma pessoa e a pessoa não se apaixonou por mim a pessoa disse não eu entendi que é não a lucidez é quando eu entendo que eu consigo me colocar no mundo com os meus limites e as minhas possibilidades então a lucidez emocional ela pode garantir várias qualidades por exemplo no gestor numa gestora em alguém que decide uma pessoa que não tem lucidez emocional ela pode destruir uma equipe então a gente precisa ensinar crianças e adolescentes a lucidez emocional lucidez dos sentimentos a expressar com sentimentos com emoção com lucidez então isso eu chamo de três dimensões do que eu nominei como trajetos que é um programa de educação socioemocional que eu criei que validei no meu pós-doutoramento em estúdio da criança essas três dimensões sobre as quais eu falei consciência emocional identificar as emoções e expressar com lucidez elas estão sustentadas em cinco pilares quais são um primeiro pilar que eu chamo de cuidado e autocuidado estou convencido de que nós precisamos ensinar o cuidado e o autocuidado o cuidado e o autocuidado numa sociedade como a nossa passa por várias coisas mas eu queria chamar a atenção de três alimentação nós precisamos aprender uma alimentação correta porque nossa alimentação não é correta a nossa alimentação é uma alimentação que não é de comida nós comemos enlatados e embutidos tomamos refrigerantes consumimos açúcares nós temos descuido com o nosso corpo e obviamente com a nossa mente porque eu não separo corpo e mente então precisar ensinar isso preciso cuidar da alimentação alimentar coisas que não me agridam coisas que me protejam podem tem coisas que me agridem e que me dão a sensação de bem-estar mas eu entender que esse bem-estar é passageiro e pode me fazer mal então o exercício físico porque o exercício físico os estudos também apontam e vão ter repercussão no mundo emocional no mundo sentimental inclusive também no mundo cognitivo então o exercício físico que é o cuidado o sono nós precisamos qualificar o nosso sono os estudos apontam que nós temos muita dificuldade no nosso sono geralmente temos sonos tomados por ansiedade então dormimos muito mal as relações nós precisamos ensinar nossas crianças e nossos adolescentes a viver em experiências de relações que não sejam tóxicas porque toda relação tóxica ela é produtora de adoecimento mental então cuidar do ambiente cuidar do ambiente significa limpar o ambiente é preciso que as famílias ensinem seus filhos e as suas filhas a cuidarem dos ambientes onde eles estão então a cuidar dos seus sapatos a cuidar da limpar os seus tênis cuidar o seu material escolar organizar as suas roupinhas ajudar nessas questões que as famílias burguesas evitaram ensinar aos filhos porque os filhos foram criados com todos os artifícios possíveis e não aprenderam a cuidar do ambiente em que estão então eles não cuidam da própria casa e quando você não cuida da própria casa você tem problemas no seu processo identitário porque você não protege a sua casa quando você aprende a cuidar você aprende a cuidar é muito importante aprender a cuidar de animazinhos aprender a cuidar de plantas então cuidar do ambiente para entender o mundo como uma grande casa que deve ser cuidada e se cuidar se proteger então esse é um primeiro pilar um segundo pilar o autoconhecimento eu parto da ideia de que nós não conhecemos a nossa história nós não sabemos quem são os nossos bisavós os nossos avós nós não sabemos quem são os nossos tios quando eu digo não sabemos eu estou dizendo nós não conhecemos porque não dialogamos então o autoconhecimento é que eu conheça a minha ancestralidade por exemplo eu sou um homem negro no entanto eu só tive consciência de que era um homem negro já adulto durante todo meu desenvolvimento infantil e juvenil na minha esfera doméstica eu era um moreno claro e a ausência da compreensão identitária me fragiliza na formação da personalidade e portanto nas ideias que eu tenho então quando eu começo a me estudar e estudar a minha história eu começo a compreender a ancestralidade de onde vem a minha ancestralidade quem são os meus ancestrais quem são as minhas ancestrais e eu começo a entender a minha história para chegar aqui e quando eu começo a entender a minha história para chegar aqui eu consigo dizer mais o que eu sou e quando eu consigo dizer mais o que eu sou eu tenho menos vergonha do que eu sou então isso me dá o que se chama hoje de empoderamento isso me faz ficar mais fortalecido do ponto de vista identitário então precisamos ensinar as crianças a sua história a história da sua família a história da sua origem a história do seu processo mas isso só ocorre se houver diálogo e houver escuta um terceiro pilar é a convivência a convivência ela parte da ideia do respeito à alteridade a alteridade é a diferença eu preciso trabalhar com a diferença porque a diferença é a grande manutenção da democracia a diferença é a grande manutenção da pluralidade a diferença é a grande manutenção da diversidade a diferença é a grande manutenção do respeito ao que não é espelho em outras palavras eu preciso aprender a conviver com quem não pensa como eu penso não sente como eu sinto então essa experiência da convivência é uma tentativa de estabelecer uma vida em que as pessoas sejam diferentes como são e que não precisem oprimir para poder viverem mais então a convivência é uma desconstrução da concorrência nesse sentido eu faço uma crítica severa tanto as famílias que incentivam a concorrência como eu faço uma crítica severa as escolas que incentivam a concorrência eu estou propondo uma colaboração princípios colaborativos cooperativos e não de concorrência todo ranking é pressuposto de adoecimento quando eu não sou o primeiro quando eu não sou o segundo quando eu não sou o terceiro mas só tem três vagas eu fiquei no quinto eu fiquei no último lugar o que é que eu sou uma sociedade que busca o primeiro lugar é uma sociedade que quer buscar o extraordinário não existe o extraordinário nós estamos incentivando aí dizem assim mas os adolescentes estão se matando os adolescentes estão se suicidando óbvio porque os adolescentes não aprenderam a conviver com as diferenças eu não preciso ser o que o outro é porque o outro não é o que eu sou eu preciso aprender a gostar de mim e a gostar do outro então ensinar a conviver é uma habilidade fundamental ela evita as guerras e ela vai direto no pior procedimento humano que é o preconceito a convivência ela é desconstrutora do preconceito logo ela é desconstrutora de todo e qualquer modelo opressivo então eu penso que a gente precisa enfrentar isso com muita lucidez um quarto é a dialogicidade a dialogicidade eu divido em dois campos às vezes eu chamo de braços mas aqui eu vou chamar por campos um campo que seria da violência da comunicação não violenta eu sei que esse conceito de comunicação não violenta ele é problemático porque muitas pessoas confundem a comunicação não violenta com a espécie de submissão não eu não trato de submissão eu estou dizendo que eu preciso aprender a me comunicar sem violência e quando eu falo de me comunicar eu não falo só da fala então a dialogicidade é sabe quando você está inquieto você está com vontade de falar algo para outra pessoa e você não aprendeu isso e você guarda aquilo muitas vezes por anos às vezes por dias e num determinado momento uma fagulha coloca uma impulsividade e aquilo que poderia ter sido um diálogo saudável se tornou uma grande guerra então o que eu estou propondo é uma comunicação em que a gente possa exprimir expressar validar nossos sentimentos mas sem violência sem destruir a autoridade e um outro campo é a escuta a dialogicidade pressupõe escuta ouvir é algo que eu acho que deveria ser transversal a todas as formações humanas no campo acadêmico aprender a ouvir ouvir sem julgar ouvir sem condenar ouvir sem comparar ouvir sem sentenciar e eu falando sobre ouvir aqui no STJ e falando sem sentenciar ouvir sem estabelecer o que o outro tem de dizer ou o que eu quero ouvir em outras palavras ouvir para acolher então dialogicamente você fala sem violência e ouve para acolher um quinto pilar esse eu nomino como o último na minha pesquisa de pós-doutoramento que eu chamo de amorosidade eu essa palavra é do professor Paulo Freire eu gosto de registrar que é dele não é minha é uma palavra que nós só vamos encontrar no português brasileiro e o que é que amorosidade no meu entendimento significa significa quatro grandes emoções que eu acho que a gente precisa ensinar as crianças e os adolescentes a experimentá-las a vivê-las e a tê-las na vida primeiro é a emoção da compaixão eu volto lá para os estudos tibetanos e trago a compaixão como uma grande emoção a sensação de ser compassivo é maravilhoso é maravilhosa a sensação de ser compassivo porque a compaixão me tira de um lugar que é o lugar de ignorar o sofrimento alheio a compaixão ela me faz entender que eu sofro mas que o alheio também sofre o outro também sofre nós vivemos um grande circuito de sofrimento que o sofrimento não é só meu é também do outro e quando eu entendo que o outro sofre eu consigo perceber que temos que unir forças para enfrentar o sofrimento porque se nós não resolvermos o sentimento o sofrimento esse sofrimento que adoece em mim e no outro eu não vou conseguir viver bem então a compaixão me ensina a compreender o sofrimento alheio a empatia a empatia me ensina não a viver a experiência do sofrimento alheio porque eu não vou poder viver brancos não entendem muito bem o sofrimento de negros negros não entendem muito bem o sofrimento de indígenas indígenas não entendem muito bem o sofrimento de brancos no entanto todas essas pessoas sofrem se eu tenho empatia eu vou perceber que eu não posso viver a experiência do outro mas eu posso reconhecer que o outro tem uma experiência e esse reconhecimento é como se eu entendesse que o outro tem vida e que eu preciso respeitar a vida do outro e que ser empático é sobretudo reconhecer que o outro tem um lugar e que esse lugar tem que ser respeitado então a empatia é sobretudo o respeito do lugar alheio uma quarta emoção que eu acho que ela é fundamental que ela é uma atitude também é o perdão o perdão é no meu entendimento uma grande cultura com os grilhões da violência perdoar não implica se submeter em nenhum momento eu defendo a submissão qualquer atitude submissa é perigosa então não é sobre submissão que eu falo nem é sobre anuência a violência nem concordância com violações pelo contrário perdoar é se libertar perdoar é ter assertividade suficiente para não coadunar mais com a violência quando eu perdoo eu entendo que eu não posso nem devo mais me submeter então perdoar é na verdade uma grande cultura com a violação perdoar é uma espécie de amor próprio é eu não viver mais experiência da submissão à violência perdoar não é deixar que a violência se repita pelo contrário é entender que ela não pode mais se repetir não quer dizer conviver em absoluto com quem me violentou mas quer dizer que eu não me permito mais ser violentado o exercício do perdão é fundamental tem vários estudos que mostram perdão como estratégias terapêuticas e por último uma emoção que ficou muito desgastada porque as pessoas usam o meu entendimento de forma muito simplória que é a gratidão muitas pessoas ao final de mensagens no whatsapp botam gratidão gratidão mas a gratidão é uma emoção que pode ser chamada de mega emoção não gosto muito dessas expressões mas usando aqui só para explicar a potência dela ela é uma mudança paradigmática a gratidão ela me faz olhar a vida por outra ótica que não é a ótica da insuficiência ou da incompetência ou da não condição a gratidão me coloca numa possibilidade constante de me colocar de me posicionar de me fazer ser então ensinar a gratidão é ensinar uma pessoa a conseguir olhar a vida não para brigar com a vida mas voltando aos budistas tibetanos usando a expressão deles para entrar no bodhisattva ou seja no caminho em que eu tenho que trajetar todo bodhisattva ele é uma pessoa que trajeta ele anda a gratidão me faz andar ela me faz potencialmente andar e eu observo que quando meninos e meninas que estão no quarto eles sentem a gratidão há uma possibilidade muito grande da saída deles e de uma melhora de qualidade de vida então para encerrar eu queria lembrar vocês que esse programa que eu chamo trajetos é um programa testado e validado numa experiência científica e os resultados de trajetos são muito significativos ele obviamente qualquer programa de educação socioemocional ele vai trabalhar mais com a prevenção e com a promoção da saúde ele não trabalha com a terapêutica necessariamente mas ele pode ajudar muito se for desenvolvido e aplicado de forma qualitativa e de forma bem organizada então queria dizer que a geração do quarto no meu entendimento eu tenho muita gratidão a ela muita gratidão as 3.115 pessoas que me responderam o primeiro questionário depois as 238 pessoas que me responderam a entrevista e depois a todas as famílias professores coordenadores pessoas adultas que participaram das rodas de discussão que me permitiram analisar essas informações transformar-se em dados e publicar em livro ter um livro na sexta edição num país que infelizmente tem pouca tradição no campo da leitura então tem um livro na sexta edição com a temática tão importante e estar aqui com vocês hoje nessa exposição dentro dos meus limites só pode ser algo que eu tenha que dizer obrigado então é isso muito obrigado professor Hugo que aula acho que a gente é que está aqui assim cheio de gratidão e de respeito pela sua história pela sua ancestralidade e pela sua pessoa eu estava aqui agora assim no privado comentando com a doutora Maria Paula o tanto que a gente está grata e encantada com a sua fala obrigada mesmo de coração antes de eu começar a ler aqui as perguntas eu queria só fazer um comentário e a doutora Juliana a nossa pediatra também me pediu para fazer ouvindo aqui o senhor falar sobre os pilares e esse quinto pilar da amorosidade da compaixão conversa totalmente com a proposta da Universidade de Stanford a Universidade de Medicina a Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford hoje tem um centro de treinamento do cultivo da compaixão então ela é liderada por um ex-monge o professor doutor Tupendimpa e eles estão fazendo um trabalho lindo de pesquisa acadêmica só sobre o cultivo da compaixão então eu acho que converge aí com essa sua fala e eu não podia deixar de falar isso então para todas as pessoas que estão aqui ouvindo para os que são pais e mães para os que são educadores parentais também e para as pessoas que estudam primeira infância para mim que sou uma estudiosa e membro da comissão da primeira infância a frase que vai ficar que eu gostaria de repetir a sua frase que eu acho que tem que ser ensinada para todas as crianças pequenas todas as crianças assim que elas tem condição de entender eu acredito que a partir dos 3, 4 anos de idade é o que vai ficar para mim é o que eu vou tentar passar para todas as famílias que são atendidas por mim na educação parental é eu não preciso ser o que o outro não é porque o outro não é o que eu sou eu acho que se a gente conseguir ensinar isso para a primeira infância a gente vai conseguir um mundo melhor daqui para para frente enfim eu vou passar a palavra para a doutora Giuliana que me pediu a palavra e na sequência eu vou começar a fazer aqui as perguntas dos nossos ouvintes obrigada doutor Hugo essa palestra eu estou até emocionada não sei se eu vou conseguir falar aqui depois que a Ju falou porque tudo que você trouxe aqui para a gente é uma validação para o nosso trabalho aqui como comissão da primeira infância da STJ porque nós agimos justamente na tentativa de prevenção de violência com famílias e também nas escolas que são as duas grandes linhas de defesa da infância então tudo que você trouxe aqui para a gente com tanta amorosidade de forma tão clara nos faz mais fortes para continuar nesse nosso objetivo nessa nossa missão de defender a infância então queria deixar aqui meu muito obrigado e eu queria só ler um trechinho do seu livro para quem não conhece doutor Hugo escreveu esse livro aqui A Geração do Quarto e ele fala tem no prefácio do livro é dito assim Hugo entende que crianças e adolescentes nos ensinam ainda que com o sofrimento da mente e do corpo que o desamor causa adoecimento gera o sofrimento e provoca destruição e também nos alertam para a relevância de práticas compassivas empáticas compreensivas cuidadosas nos fazem entender que se não atentarmos ao que lhes acontece não conseguiremos reverter a difícil situação e quando o doutor Hugo já começou a palestra falando sobre o que o que leva as crianças e os adolescentes à geração do quarto é a violência a gente tem que lembrar que violência não é só a violência física não é só gritos mas também o abandono mas também você não aceitar o seu filho do jeito que ele é com a potência que ele tem mas também você não validar os sentimentos do seu filho como o doutor falou inclusive punir o seu filho por estar chorando por estar demonstrando sua raiva e esse o nosso foco do nosso trabalho aqui é a educação parental que a gente entende como uma grande uma grande aliada nesse cuidado da infância e na prevenção de violência então muito obrigada pode continuar Ju eu vou selecionar aqui então algumas perguntas porque eu acredito que não vai dar tempo da gente responder todas então a primeira na realidade aqui eu vou juntar duas perguntas que eu recebi doutor Hugo a primeira pergunta a geração do quarto é analisada a partir do finalzinho do século XX ou é uma geração eminentemente do século XXI e aí eu vou juntar com uma pergunta que eu acho que pode ter a ver que é aqui como que o senhor acha que o nosso a nossa história colonialista influenciou o relacionamento entre adultos e crianças da geração do quarto então primeiro a geração do quarto eu analisei final do século XX então de 95 para cá então posso tentar enquadrá-la cronologicamente de 95 para cá ela vai final do século XX se corporificando e materializando durante o século XXI eu acho que a ideia a violência colonial ela tem total repercussão no modelo violento social que a gente instituiu porque a violência colonial ela está muito amparada no modelo patriarcal ela está muito amparada no modelo machista ela está muito amparada no racismo e ela está muito amparada na misoginia então você tem a violência o modelo colonial como sendo um modelo de grande potência para criar sociedades adoecidas eu vou chamar de sociedade joker sociedade coringa então o pensamento colonial é um pensamento que cria uma sociedade coringa então tem uma relação bem direta com a sua crítica a esse aspecto de ranking e competitividade que as crianças e adolescentes são submetidos como o senhor vê a prática de esportes ou o fato de que eles vão passar por inúmeros processos seletivos como o ENEM e concursos públicos por exemplo eu defendo a prática de esportes mas eu não defendo que crianças e adolescentes sejam submetidos e submetidas a pressão de primeiro lugar a pressão do pódio eu acho que precisa ser explicado que o pódio é uma criação nossa porque muitas vezes entre uma pessoa que chega no primeiro lugar e uma pessoa que chega no segundo lugar você tem milésimo de tempo de diferença você tem pontuação muito menos então é preciso explicar para os meninos que isso é muito mais uma construção social histórica do que uma validação de quem é melhor e de quem é pior então eu sou favorável completamente a prática de esportes mas eu tenho uma crítica a esse modelo de pódio porque esse modelo de pódio ele está ali no esporte mas ele também está na escola eu acho que é errado esse trabalho de ranking de concursos de seleções eu acho que ele só mostra que nossa sociedade ela caminha mais para o adoecimento do que para a saúde então eu penso que nós precisamos desconstruir esses modelos e sobretudo em escolas com ensino fundamental e ensino médio que eu tenho visto alimentar o ranking e alimentar a ideia de que quem passa em medicina é melhor do que quem passa em pedagogia quem passa em pedagogia é melhor do que quem passa em engenharia agrônoma quer dizer essa ideia de que é melhor quem faz um curso social mais validado de maior repercussão monetária tudo tem sido um elemento perigoso um elemento de risco na vida de crianças e adolescentes muitas crianças e muitos adolescentes sentem muito sofrimento psíquico porque não compreendem não aderem a essa proposta e essa proposta ela não é saudável para ninguém nem mesmo para aqueles que aderem por exemplo quando você vai observar o comportamento de meninos que alcançam notas muito altas no ENEM eles muitas vezes estão adoecidos eu tenho uma pesquisa que eu ainda não publiquei em que eu mostro que há uma relação bastante direta entre a tentativa constante de alcançar nota alta em uma seleção dessa natureza com o aumento da ansiedade então o aumento da ansiedade a ansiedade nesse caso patológico então assim eu sou contra e acho que as escolas que fazem isso erram e acho que as famílias que alimentam isso também erram e acho que a sociedade como um todo que faz disso uma espécie de orgulho não é assim meu filho alcançou a nota tal isso tudo a gente sabe que vai desaguar em algo que não é bom mas a gente continua fazendo a gente sabe que não é bom mas continua fazendo então eu queria chamar a atenção para isso porque no final das contas falando aqui para o pai para a mãe para quem está me ouvindo não importa se seu filho foi primeiro lugar ou segundo lugar porque é o que importa na vida efetivamente é se você está bem é se você estiver bem e muitas vezes você foi primeiro lugar mas não está bem então tem que pensar nisso o que você quer você quer um filho que foi primeiro lugar e desenvolveu por exemplo síndrome do pânico foi primeiro lugar mas tem síndrome do pânico foi primeiro lugar mas tem ideia suicida o que você quer é isso que você tem que pensar escolher uma escola escolha bem a escola porque tem escola que gosta de se vender como a salvadora da pátria é isso que eu acho que a gente tem que enfrentar mesmo com bastante segurança e dizer não quero isso para a vida do meu filho eu quero que meu filho aprenda eu quero que a minha filha aprenda mas eu não quero que aprender significa adoecer eu tenho inúmeras inúmeros elogios enfim é que depois eu vou mandar para o senhor por e-mail só para a gente não sair aqui do foco das perguntas mas tem uma pessoa que colocou o seguinte excelente a fala do professor Hugo muito obrigada gostaria de pedir que ele falasse um pouco sobre a questão de como conscientizamos os pais irresponsáveis que são os grandes responsáveis por colocarem as crianças no quarto essas pessoas estão doendo e transgeracionalmente perpetram isso na sua prole as se isolam no quarto também porque de alguma maneira não saíram de lá a verdade é que a nossa sociedade normaliza o abuso em suas tantas formas incluindo a negligência emocional eu como neurocientista também trabalho nessa linha como sensibilizá-los eu acho que hoje a gente tem um campo que é educação parental eu realmente acho que a educação parental precisa crescer alguns estão chamando de parentalidade de formar profissionais cujo objetivo seja exatamente trabalhar com a formação de famílias mas eu penso que a gente precisa unir forças sabe unir forças e ajudar pessoas que querem qualificar no sentido de melhorar a vida em família no sentido de educar melhor os filhos de poder colaborar com a construção de pessoas saudáveis mas eu concordo plenamente nós temos adultos que não teriam nem condição de ter filhos adultos que vão ter filhos mas que se nós analisássemos acuradamente eles nem se deram conta da responsabilidade que é ter um filho e da responsabilidade que é de cuidar de um filho então eu penso que a gente precisa analisar com bastante cuidado isso fortalecer as famílias sair dessa ideia de famílias heteronormativas porque isso é uma ideia preconceituosa e violenta considerar família homoafetivas também famílias que tem configurações novas e tentar fortalecer essas famílias para que elas estejam cuidadosas amorosas e isso sim aqui é o ponto e aí a escola pode ajudar muito nisso se a escola não for cognitiva aos excessos e trabalhar em parceria com a família ela ela pode ajudar muito porque na rede de apoio a criança a escola sem dúvida nenhuma é uma instituição que é muito importante e lembrar que nós temos um sistema de garantia de direitos e nós precisamos usar esse sistema de garantia de direitos para fortalecer as famílias conselho tutelar conselho de direito CRES CRAS o próprio sistema judiciário ministério público todos esses organismos precisam estar voltados para a proteção da criança e do adolescente em outras palavras precisam também estar voltados para o fortalecimento das famílias porque as crianças necessitam das famílias e os adolescentes também famílias fragilizadas são famílias que também irão produzir pessoas fragilizadas então acho que a gente tem que unir forças e do ponto de vista da atuação eu penso que a educação parental tem que crescer bastante porque nós precisamos de muitos educadores parentais na verdade mais uma vez eu queria fazer uma deferência às mulheres porque eu acho que vocês é quem estão mais uma vez chamando a atenção de nós homens para a parentalidade sabe eu queria até dizer que não percam que são vocês que estão chamando a atenção e eu vejo que nós falamos hoje com muitas educadoras parentais raramente eu falo com um educador parental mas muitas educadoras parentais são as mães muito preocupadas as cuidadoras muito preocupadas com essa questão de como é que eu posso fazer uma ajudar crianças e adolescentes no desenvolvimento a serem felizes a estarem contentes porque quando você está feliz aí você consegue tanta coisa mas quando você está infeliz ai gente não tem não é por aí né então tornar o ambiente propício e lembrar que num país de tanta desigualdade como é o Brasil e tanta desigualdade a gente precisa quando pensar em educação parental precisa pensar em educação parental atravessada por discussões de raça de etnia de gênero desigualdade econômica social geográfica precisa muito pensar isso pra gente também não ter uma educação parental pactuada com a branquitude e sim uma educação parental que dialogue com a diversidade do Brasil e aí eu estou chamando atenção também pra gente não repetir modelos que não são adequados aos nossos ao nosso contexto né mas acho que é um caminho e eu insisto nisso e preciso e me coloco sempre nessa parceria através das minhas pesquisas das minhas palestras do pouco que eu posso fazer das minhas aulas das minhas orientações de trabalhos acadêmicos de como qualificar a vida né e poder ajudar a melhorar as famílias eu acho que a gente tem que melhorar muito as famílias porque e aí eu acho que a escola pode nos ajudar muito nisso e todo o sistema de garantia queria saber um pouco mais sobre o projeto trajetos trajetos é um programa de educação socioemocional que foi feito por mim é validado durante o meu pós-doutoramento na universidade de Braga a universidade do Minho eu fiquei um ano na Europa fazendo a validação lá e aqui também um ano no Brasil e é um programa de educação socioemocional há uns seis meses mais ou menos eu abri uma turma é eu estou formando pessoas para aplicar em trajetos é e tem uma turma hoje com dez pessoas eu acho que eu devo abrir uma segunda turma e há uma probabilidade grande de uma parceria com o Unicef para que trajetos se torne um programa passível de ser gratuitamente ofertados em municípios mas isso ainda é uma ideia não é não é não é algo é é realizado mas a minha formação sobre trajetos é realizada e eu devo abrir uma segunda turma existe uma tática para retirar o celular da mão de uma criança uma tática eu acho vejam que uma criança ela vai fazer é dentro de um ambiente familiar escola ela vai buscar sempre a seguridade ela quer uma ela quer segurança uma criança quer um apego seguro certo ela não quer o celular ela quer estar segura e ela quer estar segura é significa que o adulto precisa criar uma ambiência de segurança com ela então não é tirar o celular da mão de uma criança é criar uma ambiência segura de modo que a própria criança não queira o celular porque quando uma criança quer o celular é porque aquele ambiente é propício para ela querer crianças que não estão sendo educadas sob a regência de celular elas nem pensam em celular elas nem sonham em celular o celular é um fenômeno cultural não é genético ninguém nasce querendo celular então cria ambiente na tua casa de brincadeira lúdico a gente vai ter que voltar muito para a ludicidade eu no meu próximo livro que eu trato sobre os desafios para a família contemporânea eu exploro o lúdico é preciso voltar ao lúdico a casa precisa ser uma casa da brincadeira o brinquedo a ludicidade isso tudo tem que ser elemento voltado para a formação e desenvolvimento do ser humano as experiências contemporâneas com o celular só mostram que o celular trouxe mais negatividade do que positividade então não deixa a tua criança ficar com o celular brinca com ela transforma a experiência da tua relação com a criança numa experiência de diversão aí eu só queria dizer o seguinte os indígenas eles dizem uma frase que eu acho justa ele diz assim educar uma criança não é coisa para uma pessoa só é para uma aldeia com isso eu quero dizer para as mulheres que me escutam sobretudo as mulheres que não se sintam culpadas que não busquem uma excelência no campo da maternagem mas que busquem amor e cuidado com as crianças e que façam isso de forma cooperativa que se sintam que os homens que me escutam entendam que a responsabilidade de educar uma criança não é só da mulher não deixem só a mulher responsável por isso porque isso é uma sobrecarga uma criança ela pede o acompanhamento a cooperação de muitas pessoas então se seu filho está com o celular na mão veja como está a ambiência da sua casa e tem que transformar essa ambiência num espaço lúdico mas pense você vai precisar de ajuda de uma aldeia toda o senhor tem algum livro sobre crianças menores de 11 anos? eu tenho vários livros eu não sei se ele quer teórico ou livros de ficção mas se for de ficção eu sugiro que ele leia o meu livro Antônio que foi produzido para crianças menores de 11 anos se for teórico eu sugiro que ele leia um livro que eu publiquei em 2021 chamado Infâncias Adolescências e Juventudes o primeiro capítulo desse livro ele é todo voltado para a infância a gente agradece de coração mesmo a sua generosidade de estar aqui de compartilhar esse conhecimento tão maravilhoso que eu tenho certeza que para quem esteve presente vai sair dessa palestra de alguma forma transformado tá bom? ou pelo menos buscando alguma transformação porque a gente sabe que o nosso papel como pais e mães quem aqui for pai e mãe mas qualquer pessoa que tem uma criança na vida é promover para ela um ambiente o mais seguro possível para que ela possa fornecer né? como se fosse uma plantinha que a gente tem que regar e não se não tá crescendo bem colocar a culpa na plantinha e colocar assim a responsabilidade em como que nós podemos promover um terreno mais fértil e mais adequado para que ela possa crescer né? E muitíssimo obrigado de coração e estamos também à disposição aqui nós do STJ da comissão do STJ para o que o senhor precisar e também queria agradecer ao CFO que organizou todo esse evento aqui a parceria com o CFO a doutora Maria Paula e a todas as pessoas que estiveram aqui com a gente muito obrigado eu que agradeço um abraço a todas vocês e desejo toda prosperidade à comissão e ao STJ do nosso país tá bom? Um abraço grande Gente aqui rapidinho do CFO agradecer o professor mais uma vez lembrar a todos para responder a avaliação de reação que está disponível no chat vai ser enviada pelo e-mail também agradecer também a comissão de primeira infância da doutora Maria Paula e desejo a todos uma boa tarde e ter claro encerrado nossa palestra muito obrigado a todos se a doutora Maria Paula tiver alguma consideração final também só agradecer ao professor Hugo as queridas Juliana Érica doutora Giuliana pediatra participantes da comissão e todas as pessoas presentes eventos como esse numa sexta-feira com tanto conteúdo somente engrandece melhor a nossa vida muitíssimo obrigada e aí a gente ela foi se não ela é ela a gente ela ela A CIDADE NO BRASIL